Hoje tem o espetáculo que é diversão garantida para a criançada, a Dora Aventureira. E aqui ao meu lado está o Marcos Amaral, que vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto com a gente. Conta um pouquinho pra gente como que é esse espetáculo. O espetáculo infantil, a Dora hoje é o segundo espetáculo mais requisitado no Brasil, depois da Peppa Pig. A gente vem explorando esse espetáculo em outras cidades com resultado muito positivo. E a Dora tem toda uma linguagem pedagógica com as crianças. Além de interagir demais com a plateia, com o público infantil, ela passa toda uma questão de... Por exemplo, ela consegue colocar muitas frases em inglês durante os desenhos. E no espetáculo também. Então as crianças podem esperar aí um espetáculo com muita diversão, muita interação. E é isso. E com relação ao horário, é o local do evento? Pois é, no Teatro Municipal, às 8 da noite, até para os pais terem tempo de chegar em casa, se arrumarem e levar seus filhos lá no teatro. A duração do espetáculo é de 60 minutos, não é? E após o espetáculo os pais podem tirar foto com as crianças, junto com os bonecos, como a gente sempre faz, né? Então eu gostaria de fazer o convite, mais uma vez, para que os pais levem seus filhos para assistir esse espetáculo, que realmente é um grande espetáculo, com um figurino incrível, um show de luzes. Mais uma vez aí, a gente trazendo um espetáculo bem bacana para a Pouso Alegre. Ok, muito obrigada pelas informações. E a gente fica agora com os outros eventos da nossa Agenda Cultural. E a gente fica agora com os outros eventos da nossa Agenda Cultural.